Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gislaine do canal Mundinho das Falaenópsis. Gente, o tema de hoje é acabou a floração e agora? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje nesse vídeo. Vamos estar falando sobre esse tema, explicando para vocês porque aqui no meu orquidário as flores estão começando. Olha só para vocês verem. Aliás, estão começando? Não, estão acabando a floração, as plantas precisam descansar. Então assim, eu vou estar explicando para vocês como que eu faço aqui no meu cultivo, como que eu faço com essas princesas aqui. Mas é claro que a gente sempre tem as Falaenópsis que estão acabando a floração e aqui as que estão iniciando, que é o caso dessa princesa linda aqui. Gente, ela está iniciando a floração e muitas estão acabando as florações. Que é o caso dessa princesa aqui. E eu vou estar explicando hoje para vocês como que eu faço com elas, como que eu faço com essas plantas que estão acabando as florações, como que eu cuido do vegetal delas, né? Vou estar explicando tudo isso para você nesse vídeo. Então eu já peço para você que não saia aí do vídeo, tá? Fica até o final. Assista o vídeo que eu tenho muitas coisas para estar mostrando para você e explicando para vocês, ok? Então eu já peço você também que ainda não se inscreveu aqui, já faça sua inscrição, já ative também o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades que acontecem aqui no meu cultivo aqui no canal, ok? Então vamos embora para o vídeo. Não esquece de deixar o seu super like aí. Gente, eu já quero começar esse vídeo explicando para você que me perguntou sobre a semi-hidroponia, no caso, quando eu coloco vasinhos por baixo. Olha aqui para vocês verem. Aqui, ó, tá vendo? Teve uma inscrita aqui que me perguntou, Gislaine, como que coloca a vasilinha por baixo? Essa semi-hidroponia que você faz, que você coloca a vasilinha por baixo do vaso. Vou explicar para vocês como que eu faço aqui. Eu sempre coloco, vou mostrar aqui para vocês, nessa daqui, ó, que eu acabei de tirar. Eu coloco sempre uma vasilinha, às vezes eu não tenho vaso, né? Uma planta que está, assim, precisando de um pouquinho mais de umidade, aí o que eu faço? Ela não está em semi-hidroponia, mas eu quero colocar ela em semi-hidroponia, mas eu não quero fazer o replante, né? Porque não é bom, gente, se a planta está bem, se a planta está legal, não é bom ficar mudando a planta de lugar. Já expliquei para vocês isso em outros vídeos, que ficar mexendo muito nas plantas não é legal, tá? Então, sempre que você tiver uma plantinha que está bem, né, que ela está linda, linda naquele local, então deixa ela quietinha lá. Não tire ela do lugar, porque se ela está bem, né, naquele cultivo, para que você vai mexer? Mas se ela não está legal, aí sim eu concordo de você estar fazendo o replante dela, mas se ela está bem, deixa ela bem lá. Então, o que que acontece? Ela está legal, está bem plantadinha, está ótima naquele vaso, só que ela precisa de um pouquinho mais de umidade, né? Que é o caso de que eu coloco, eu faço essa técnicazinha aqui que eu vou explicar para vocês. Quando a planta não está legal, é que eu percebo que ela está bem plantada, que ela está num cultivo bom e está se desenvolvendo bem, mas que ela está necessitando de um pouquinho mais de umidade, eu pego uma vasilinha, né, qualquer vasilinha que você tiver aí na sua casa, você vai colocar a pedrinha, para que essa pedrinha, Gislaine, além de dar um peso maior ao seu vaso, ela vai ajudar a não encostar o vaso na água, porque o que que acontece? Eu vou pegar uma plantinha aqui para dar exemplo para vocês, essa aqui por exemplo, ó, está vendo? Olha lá, está vendo essas raizinhas aqui por baixo? Se eu colocar ela em cima dessa vasilinha aqui, sem a pedra, essas raízes que estão lá no fundo do vaso, ela vai apodrecer, porque vai ficar em contato direto com a água. Vai apodrecer. Mas se você coloca a pedra, olha lá para você ver, fica uma distância bacana e a aguinha fica só lá no fundo, somente para passar aquela umidade necessária para a planta, entendeu? Então é por isso que eu coloco as pedrinhas lá no fundo, para que as raizinhas que estão saindo para fora do vaso não tenha contato direto com a água, porque isso faz com que a nossa planta possa, as raízes da planta podem apodrecer e você perder ela, ok? Então é isso que eu queria estar explicando para vocês que me perguntaram, tá? Então vamos lá. O que é que eu faço quando acaba a floração das minhas falarenópsis? O que é que acontece, Gislaine? O que é que você faz quando a sua falarenópsis acabou a floração, que é o caso, né? De várias que eu tenho aqui. Essa aqui ela está começando, olha, isso aqui, gente, é um cake. Amo, minhas plantas gostam muito de dar cake. Isso aqui é um cake, tá vendo? Então o que é que acontece, Gislaine? Quando a planta acaba a floração, vamos lá para essa aqui que acabou a floração agora. Eu vim e cortei. Por quê? Gislaine, muitas pessoas me perguntam assim, Gislaine, o que é que você faz quando a sua planta acaba a floração? Você corta a hache? Não. Se a planta está bem, né? Eu não corto. Mas se a planta, eu percebo que a planta precisa um pouquinho de descanso, já floresceu muito, porque às vezes uma planta só, ela floresce várias vezes, gente, na mesma hache. Ela só dá uma bifurcada, né? Numa hache secundária e aí ela vem e dá a floração. Tem vários casos aqui de hache secundária, isso que eu já mostrei para vocês. Deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês de uma hache secundária. Essa aqui é uma hache secundária. Por quê? Porque eu cortei aqui e nasceu outra, aí, ó, tá vendo? Na mesma hache. Então, ela fica sendo secundária. Então, quando é nesse caso aqui de uma hache secundária, uma hache que nasceu em cima de outra hache, eu vou e tiro, tá? Quando acabar essa floração aqui, eu vou cortar lá embaixo, bem aqui, ó. Por quê? Porque ela já floresceu duas vezes e ela precisa descansar. Por quê? A flor, gente, as florações, ela exige muito, ela tira muita energia da planta, né? E isso, a planta, às vezes, ela se debilita. O que que acontece? Quando dá duas vezes, aqui no meu cultivo, gente, que eu faço assim, aí cada um de vocês tem que fazer da forma que vocês acham que é legal, tá? Mas eu tô explicando para vocês como que eu faço aqui. Eu corto para que a planta possa dar uma respirada, uma descansada das florações. Então, quando ela floresce duas vezes em seguida, eu corto a hache. E quais são os meus cuidados com essa planta? Além de cortar a hache, né? Ela vai estar... Eu vou estar adubando ela, fazendo a limpeza nas raízes, aproveitar esse momento de descanso da planta para me cuidar um pouquinho melhor dela. Então, o que que eu faço? Eu faço isso. Corto a hache, dão uma limpadinha na folhagem dela. A gente precisa ficar de olho e cuidar muito bem dessa planta. É assim que eu faço, tá, gente? E aí, nesse período, eu vou estar adubando elas, né? Vou estar fazendo a limpeza nelas para que elas possam ter um bom descanso, para que a próxima floração venha uma floração bastante saudável. Então, é muito importante que você dê um descanso para ela quando ela floresce duas vezes. Então, é assim que eu faço aqui nas minhas plantas, tá, gente? Eu gosto de deixar elas descansar um tempo para que ela possa estar renovando, né? Voltando a ter força, porque a flor, ela exige bastante, né? Além dela tirar... Ela tira energia, ela tira a força do vegetal, Então, é importante, sim, que ela tenha um pouco de descanso. E eu sempre faço isso aqui no meu cultivo, tá, gente? Eu sempre deixo que elas descansem um período para que possa vir uma nova floração. Porque aí vai vir uma floração bem abundante mesmo. Aquela floração bem bonita. Vocês estão vendo aqui? Olha aqui. Essa aqui não tem. Essa aqui é um hache só. Não é uma hache secundária. Olha que linda essa cascata. Então, por quê? Porque eu deixei ela descansar um período que eu achei necessário. Agora, se ela deu só, igual essa hache aqui, ela deu só uma vez, tá vendo que é uma hache só? Não é secundária, é uma hache primária. Aí, sim, eu não vou cortar essa hache quando acabar essa floração, tá, gente? Eu vou deixar ela dar outra floração para que eu possa vir e cortar essa hache, tá? Então, é isso que eu faço aqui. Eu acho de extrema necessidade fazer isso com as nossas plantinhas, tá? Então, gente, esse era o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários para mim que eu vou estar respondendo para vocês. Que Deus abençoe vocês. Um beijo no coração e até a próxima!